Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, hoje é dia de Atlético e Bahia e vocês sabem que a gente sempre tenta trazer questões táticas sobre o jogo. Daqui a pouco a gente já vai trazer o campeão aqui, mas eu quero falar sobre a minha grande esperança e por que eu estou confiante para o jogo de hoje e tem pouco a ver sobre a má fase do Bahia. Mas tem muito a ver sobre o que vem fazendo o Bahia ter uma má fase e o que vem fazendo o Atlético se recuperar. Qual é a grande crítica em relação ao atual jogo do Bahia? Um jogo que circula muito a bola, um jogo pouco agressivo, um jogo que não consegue encontrar os gols que encontrava no primeiro turno. Isso tem uma explicação. E por que o Atlético vem se recuperando? Como o Atlético vem se recuperando, principalmente quando diminui o número de gols sofridos. Nas últimas vitórias do Atlético, essas três vitórias que botam o Atlético numa posição muito mais confortável no Campeonato Brasileiro, nenhum gol sofrido contra Cruzeiro, contra Atlético Mineiro e contra Atlético Goianiense. Ao contrário, foram seis gols feitos. Então o Atlético equilibrou mais o time, sendo uma defesa que sofre menos e um ataque que vem entregando os gols. Mas por que isso acontece? O que está rolando? Vou explicar isso para vocês. Mas antes eu preciso lembrar que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. O QR Code está na tela. Vai lá no site da KTO, faz seu cadastro e fortalece a gente a alcançar mais pessoas para se divertir com responsabilidade. E obviamente maiores de 18 anos. Beleza, minha rapaziada? Então vamos para o campinho. Deixa eu mudar aqui de tela para a gente entender o que está acontecendo. Então, meu povo, eu botei a estrutura de jogo que eu imagino que vai ser por boa parte do confronto de amanhã. Um Bahia estruturado ofensivamente, um Atlético estruturado defensivamente e por vontade, tá? Eu vi muita gente dando porrada ao fato da gente ter ficado menos com a bola contra o Atlético Goianiense. A gente tem que entender que na nossa ideia, na nossa nova estrutura tática, não ter a bola, às vezes, é uma arma para ter a bola da melhor maneira possível. Que é a partir do momento que a gente rouba a bola, acelerar o jogo. A partir do momento que a gente rouba a bola, acelerar o jogo. Então acho que o Bahia, até pela necessidade do resultado, também vai estar posicionado no campo de ataque. E a gente vai estar nessa nova estrutura com duas linhas de quatro e se protegendo um pouco mais. Qual é o grande ponto que eu acredito que a gente vai ter nesse jogo? O Bahia com o grande problema dele. Circulação de bola muito boa. Sai o Tassiano para o Jean, para o Everton, para o Chega na DM, sai do Lúcio. Aí você muda o Lúcio, vem um pouquinho para cá e muda o Tassiano. É um time que tem repertório, é um time que tem aproximação, é um time que tem jogadas e saídas. Mas é um time que perdeu algo muito importante para todos os times. Profundidade. Os times que enfrentam o Bahia já entenderam que um bloco baixo faz muito sentido para você não ter os ataques ao espaço do Lúcio, então o Lúcio vai ter que disputar mais com os zagueiros, não é dele. Os ataques ao espaço do Ademir, os ataques ao espaço do Gilberto, os ataques ao espaço do Tassiano. Então o Bahia tem muito mais trabalho porque ele tem muito menos espaço. E o Atlético é um time que vem oferecendo menos espaço aos adversários a partir do momento que opta por um bloco baixo. Então o Bahia circula, troca muitos passos, tem muito a bola, roda a bola para cá, roda a bola para lá, roda a bola para cá, roda a bola para lá. Tenta inverter, tenta encontrar o espaço a partir do balanço da defesa adversária. Por isso que em alguns momentos eu acredito que a gente vai ter aquele esquema com o Beleza indo para cá, Thiago para cá, Esquivel fazendo aí o zagueiro pela esquerda e você tendo o Coelho para conseguir fazer uma linha larga, né? Uma linha que o balanço não gera espaço, o movimento dos jogadores não seja o fundamental para o Bahia encontrar espaço. Mas a questão não é nem se defender com muita gente, é como a gente vai atacar e como isso está ligado diretamente na questão defensiva, tá? Porque o Atlético acho que é notório que é um time que se defende melhor. E por que o Atlético é um time que se defende melhor? Principalmente por essas duas peças, tá? Principalmente por essas duas peças. A primeira é o Lucas Beleze, a segunda é o Filipinho. São jogadores que trazem uma renovação completa à defesa do Atlético, ao setor defensivo do Atlético, à fase defensiva do Atlético, como um dos melhores de cada posição no Campeonato Brasileiro. O Beleze, ele tem, por exemplo, uma média de 7,8 rebatidas por jogo. O líder do Campeonato Brasileiro, que é o Rodrigo do Criciúma, tem 6,8. Então, desde que assumiu a titularidade no time do Atlético, ninguém defende a área melhor que o Lucas Beleze. E o Filipinho conseguiu proteger uma zona muito importante, sendo um dos jogadores com melhor média de desarme no Campeonato Brasileiro. O Grégory do Botafogo tem 3,1, o Filipinho tem 2,9 por jogo. E o Filipinho, ele vai ter um duelo vital para o jogo, que é o duelo com Everton Ribeiro. Everton Ribeiro ainda é essa peça que possibilita essa circulação de bola. Everton Ribeiro ainda é essa peça que faz com que o jogo do Bahia aconteça. Então, a partir do momento que a gente se defende melhor, que a gente protege melhor, que a gente tem números melhores na defesa, a gente começa o nosso outro momento, que é o momento de saída. Se você pegar os jogos contra Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, você vai ver que o Atlético foi extremamente perigoso a partir do momento que tinha a transição rápida. É um time que conseguiu fazer uma zona de pressão forte, exatamente na zona onde o Bahia vai tocar mais bola. E é um time que tem uma arma muito importante, que é a saída rápida do Coelho. Quando eu falo que o Coelho é o cara que condiciona completamente o jogo do Atlético, é porque é esse cara que vai ser lançado em profundidade, vai ser lançado para ser essa flecha, para tirar o Atlético lá de trás, para fazer a jogada acontecer. Naturalmente, os companheiros vão seguir ele. E o Coelho, ele vem sendo um jogador que ele não busca só o fundo. É um jogador que também vem buscando a finalização. Então, o Coelho, de alguma maneira, ele consegue fazer a jogada completa. Ele, pô, a partir do momento que o Atlético recupera a bola, já é uma opção nas costas do lateral. Nas costas do lateral, ele entende qual é a melhor jogada e acho que ele vem fazendo essa leitura muito bem. Se ele vai para o fundo ou se ele tenta construir mais por dentro para buscar a finalização. Contra o Atlético Goianiense foram, pelo menos, três finalizações perigosas. Contra o Atlético Mineiro, um golaço e mais finalizações perigosas. E o Atlético, ele tem muita alternativa de chegar. Óbvio que seria muito melhor que se a gente tivesse Coelho de um lado e o Julimar do outro. Mas eu acho que o jogo amanhã, ele acaba sendo um jogo muito óbvio. Um jogo que a gente vai jogar no erro do Bahia. Um jogo que a gente vai provocar o Bahia todo o tempo ao erro. E um jogo que a gente entende que o melhor ataque, nesse cenário que o Atlético hoje vive, é a defesa. Minha única preocupação é a velocidade que a gente vai sair da defesa para o ataque. Como, por exemplo, no último jogo, eu acho que o Coelho é disparado, o jogador que faz melhor essa função. Mas o Filipinho, o jogador que vem saindo rápido. Os passes em ruptura do Gabriel. Se você pegar tanto o gol do Coelho contra o Atlético Goianiense, contra o Atlético Mineiro, foi a partir de circulação de bola do Gabriel. Então, é ter essa velocidade de deslocamento. É ter essa capacidade de sair rápido da defesa e chegar no ataque. É ter essa capacidade de fazer essa transição da melhor maneira possível. Então, para mim, esse é o grande segredo para um jogo que, para mim, é muito difícil. Porque o Atlético vai ter que fazer o que ele conseguiu fazer poucas vezes na temporada, que é ser muito correto defensivamente. Mas, assim, é aquilo, ah, Thiago, o empate é bom resultado? Sei. Mas, se defender bem, que pode nos levar ao empate, é o primeiro passo para a vitória. Isso eu não tenho dúvida. Valeu? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.